Para os nossos aplausos, os apresentadores dessa dança, os dançarinos. Os dançarinos. Os dançarinos. Os dançarinos. Para lavar a roupa da minha racinha. Para lavar a roupa da minha racinha. Para a roupa da minha racinha. Para a roupa da minha racinha. Quinta, quintalzinho assim. Acorda uma cordinha assim. O céu sozinho assim. E a roupa da minha racinha. Para a roupa da minha racinha. Para a minha racinha. Para a roupa da minha racinha. Trabalho da minha racinha. Para o céu sozinho. Para a roupa da minha racinha. 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 Com a roupa da minha racinha. Para a roupa da minha racinha. Seca, seca, lavadeira Quanto mais seca, mais cheira Seca, seca, lavadeira Quanto mais seca, mais cheira O sol vem nascendo ali Apareceu uma velhinha assim Com a trouxa deste tamanho E a água pequenininha Dobra, dobra, lavadeira Quanto mais dobra, mais cheira Dobra, dobra, lavadeira Quanto mais dobra, mais cheira O sol vem nascendo ali Apareceu uma velhinha assim Com a trouxa deste tamanho E a água pequenininha Dobra, dobra, lavadeira Quanto mais dobra, mais cheira Dobra, dobra, lavadeira Quanto mais dobra, mais cheira Para viver É uma vontade É uma vontade É uma vontade Para viver Como mais dobra, ao fim do dia Para tentar que já são horas De dormir E de sonhar Dobra, dobra, lavadeira Dobra, dobra, lavadeira Dobra, dobra, lavadeira E de sonhar 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 Dobra, dobra, lavadeira Quando a sua história Tira a linha pra dançar Como bailarina Salta e gira sem dançar Vence a gravidade Fica levada do mar Vendo a gente, toda a gente Busca-o sentar Quando um coração Se acalma e volta Pro lugar A esperança sonolenta Acorda e vai brincar Toda melodia É um farol guia em alto mar Quando uma canção consola Alguém valeu cantar Quando uma canção consola Alguém valeu cantar Convidamos A promotora desse evento Senhora Ana Paula Lima Ferreira Para conduzir a Dona Isaura E seus familiares Juntamente com o prefeito A primeira dama O vice-prefeito A sua esposa O presidente da câmara E sua esposa Até o local Onde vão ser colocadas As mãos da Dona Isaura Que ficará marcada E eternizada Aqui na fonte por mim A minha família E a minha família Onde vão ser colocadas Alfredo Onde vai ser colocada Onde vão ser colocadas Vamos pegar a primeira caixinha e depois pega a outra caixinha. Agora, voz da hora, eu preciso que a senhora bota as suas mãos aqui separadinhas e depois nós vamos fixar as suas mãos aqui nessa caixa. As duas, bota as duas bem abertas aqui. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Bota as duas bem abertas. Abre a mão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Homenageamos todas as lavadeiras, aqui representadas pela mão da dona Isaura Ferreira Cavaleiro, que utilizaram a fonte pública para este fim. Onde no registro de suas mãos, nossa história mantém-se, viva, forte e para sempre unida. Júlio de Castilhos, 14 de julho de 2021. Prefeito Bernardo Quatrinho de la Corte, vice-prefeito Carlos Alberto Pedroso Rezende e Ana Paula Lima Ferreira, secretária da Agricultura. Obrigado. Aplausos.